Deus dotou-te de força de vontade. Se te parece fraca, é porque não a tens exercitado. Toda e qualquer função orgânica ou moral necessita de exercício, a fim de atender com rapidez aos comandos mentais. Treina nos pequenos hábitos viciosos, buscando corrigi-los e lentamente vai passando para desafios mais expressivos. Através de uma vontade disciplinada, conseguirás atingir os objetivos máximos da tua atual existência. Não desistas se de início fracassares. Não desistas se de início fracassares.